Música Uma menina me ensinou É quase tudo que eu sei Era quase escravidão Minha mãe tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas eu vou estar aqui Eu esqueci de eu Mas era quando ela me ajudou Eu não quis me separar Porque eu não tinha mais ninguém Realmente eu não temship Eu não tinha onde ir E aí Eu sei que ela perdoou o que além comecei O que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aqui no meio eu vou ser A água que eu não confia, não gosta de tudo com ninguém Ela falou, mas eu não sei Mas o que eu fiz? Nós vamos dar um tempo Eu sei que ela não confia, não gosta de tudo com ninguém Eu sei que ela não confia, não gosta de tudo com ninguém Eu sei que ela não confia, não gosta de tudo com ninguém